Olá, alunos e alunas, como vocês estão? Vamos retomar o que vimos na unidade 4, a psicogênese da língua escrita, compreensão silábica e algumas alternativas metodológicas. Nesta unidade, nós identificamos a estabilidade da escrita. O que é isso? A criança percebe, tem consciência que a palavra é constituída de segmentos, que são as sílabas, e ela começa a representar cada sílaba com uma letra. Nós temos a escrita silábica com valor sonoro e o sem valor sonoro. A escrita sem valor sonoro, o que acontece? A criança estabelece uma correspondência sistemática entre a quantidade de letras utilizadas e a quantidade de sílabas que se deseja escrever, mas essas letras não correspondem ao seu valor sonoro. Geralmente, a criança começa utilizando as letras do próprio nome. Já na escrita silábica com valor sonoro, como nós podemos ver no slide, as crianças utilizam letras que correspondem ao valor sonoro da sílaba que elas querem representar. O trabalho com diferentes gêneros textuais é muito importante em todas as hipóteses de escrita da criança. Nesse momento que a criança encontra-se silábica, o professor pode trabalhar com cruzadinhas, palavras para completar as letras, caça palavras, entre outros que podem ajudar a criança a perceber que a sílaba é composta de mais de uma letra. Então, era isso pessoal. Um abraço e até a próxima unidade.